Olá, galerinha, eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi. Olá, galera, eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma. Olá, galerinha, eu sou a Luma. E hoje, galera, a gente está aqui, né, do hobby do Elevator Parkour. Eu acho que é assim o nome, sei lá, que eu inventei. Vai dar ruim aqui, viu? Mas, vamos, gente, esse jogo é assim, né, a gente vai entrar naquele elevador ali. Isso mesmo. E ele vai levar a gente para um parkour. Então a gente vai ter que ver, né, qual é a dificuldade. A gente tem a fácil, né, tem a média, difícil, e a try hard, que é super difícil. Então a gente vai ter uns minutinhos para passar aquele parkour e vamos ver se a gente consegue, né, meninas? Isso mesmo, e já deixa o like como essa menina que o Bibliotech falou. É a Aida, um grande beijo para ela. É a Ica, quer dizer. A Ica. Mas, bom, gente, não se esqueça de deixar o seu... Like! E também se inscrever no canal. Então bora lá, meninas? Bora! Bom, gente, a gente entrou aqui, olha só. Vamos ver como vai ser, né? Eu vou chamar o elevador aqui, vamos... Ixi, não dá não, gente. Deixa eu comprar. Então, bem... Ixi, ó, ó. Oh my God, BB Blocks, big fan. Eu tenho fã. Gente, a dificuldade é média. Tem fã gringo, nossa menina ali falou. Ai, eu conheço esse mapa, copiaram. Gente, morri. Ah, não, não morri, não. Vamos, vamos passar, gente, vai dar bom. Gente, vai dar bom. Calma, eu tô passando já, e a Bibi, vai dar. Ai, Lúcia, cuidado que agora morro. Ai, agora, onde que passa daqui? Aqui, ó, tem que ir pros lados, ó. Gente, eu tô conseguindo! Ai, eu sou muito boa. Calma. Passei na frente. Gente, eu caí. Ah, não, Luma, você é muito ruim. A Luma é muito nova. Ah, não tem como ir de novo? Não, porque eu acho que é... Esse não. Ai, tá binado! Gente, eu não acredito. Eu acho que eu consegui, né? Ou não? Lúcia, corre! Ai, não, ele... É pra cá. Ah, meu Deus, gente, quase que eu me embananei. Calma. Eu caí. Eu caí, eu caí. Eu não consegui. Gente, eu consegui. Eu não acredito, gente. Mas, olha, a Bibi conseguiu. Ela tá ali, olha. Ela conseguiu, gente. Eu não consegui. Se ela é pró, viu? Porque a Lúcia, ó, é ruim demais. Não, mas, gente, eu quase consegui. Vocês viram lá, né, gente? Mas essa foi a dificuldade de média, né? Nossa, se foi na média, mas não é difícil. Lúcia, olha que eu liguei aqui, ó. O quê? Ah, a Bibi ligou o shift, gente. Então vale o shift. Não acredito, gente. Vale sim, ué. Você não mandou na minha conta. Bom, gente, vamos ver o próximo, né? Bora? Bora. Bora. Bom, galera, olha só. Agora é o próximo. Corrida da Morte. Meu Deus, gente. Estamos naquele lá. Como que vai? Eu já morri. Eu já morri também. Tem que esperar o coiso. Ah, tem que esperar as pedras. Por isso que a gente morreu, Lúcia. É verdade. Ai, meu Deus. Explodiu o negócio aqui. Explodiu, mas não foi em mim. E agora? Pra onde vai? Eu não sei, gente. Eu tô indo pra onde vai. Ai, tem umas pedras aqui do lado. Corre, Lúcia. Não, é pra... Ela vai prender aquelas pedras ali. Ai, meu Deus. Cuidado com essa ponte. Essa ponte é meio estranha, né, gente? Ah! Ah, não. Mas tem que usar tudo. Ah, Lúcia, meu. Eu não acredito nisso. Lúcia, mas a gente tem 54 segundos. Sabotaram a gente, velho. Ah! Lúcia de novo. É na ponte? É, a gente caiu. Lúcia, nada dá certo aqui pra gente. Vamos correr com a gente. A Bibi tá lá na frente. Gente, eu acho que eu já passei. Será? Aham. Ai, meu. Ai, meu Deus. Calma. Não sei, Bibi. Tem lá em cima ainda. Não tem? O menino tá indo lá em cima? É, tem ali em cima. Tem lá em cima, Bibi. Tem que subir as escadas, eu acho. Não, é que... Olha aqui, ó. É nesse buraco aqui. Aí tem um baú. Ah, não, gente. De novo. Ah, Lud. Não dá. Isso aqui é muito difícil. Esse foi difícil, galera. Gente, não é. E aí? Será que é aí mesmo o final? E como a gente sabe qual que cai? É assim. Ai, eu não sei qual que cai. É que, gente, o menino, ele fica coisando ali as trollagens. Ah, ele tá fazendo trollagens. Ah, não. Gente, eu não vou conseguir passar, infelizmente. Não vai dar tempo. A Luma, eu acho que tá conseguindo. Mas eu não consegui, gente. Infelizmente. Eu consegui. Eu quase consegui, gente. Faltou pouquinho. Nossa, foi difícil esse, né, Lud? Você conseguiu, Luma? Ah, quase. Ah, faltou dois segundos. Esse menino aqui ficou... Fazendo as trollagens. Ai, não acredito, gente. A gente... Ah, Fê, não acredito. Fazendo trollagem. É muito difícil esse jogo. Gente, comenta aí embaixo se vocês já jogaram, tá? Porque, assim, esse jogo é um pouco difícil, né? É. É fácil. Ah, ilfa. Ah, ilfa. Vamos ver, tem tudo pra dar certo. Ó, é só despistar aqui das traps. Então vamos, olha. Parece que tem uns pró aqui, né? É verdade. Parece que tem um... Tem hacker aqui, hein? É. Não, hacker não, né, Luma? Hacker não. Gente que é boa, né, Vivi? É. Então, ó, o Luma tá vindo aqui. A gente tá aqui. Acho que tá... Ó, tá tudo dando certo. Até agora. É fácil, né, meninas? A gente não pode morrer não. É, até agora, né, gente? Ai, pelo amor de Deus. Hoje eu morri pra quem? Ah, não acredito, Luma. Eu morri, juro. Ah, eu morri. Não faço. A Luma é muito mal a berça. Ai, eu morri. Vai, ó. Falou mal, o que aconteceu? Gente, eu tô quase chegando. É tipo, eu tô fazendo. Falador passa mal. Ai, gente, eu falei mal. O outro pintinho. Tem pintinho? Dá pra pegar? Olha aqui, ó, os pintinhos. Eu acho que eu vou conseguir chegar, gente. Ó, 60 segundos. Tá tudo dando certo. Gente, por que a última queima? Eu tava em cima da pedra. Não é justo, não. Ah, mas você tem que tomar cuidado. Gente, é até lá em cima. Em uma montanha. Calma aí, ó, gente. Eu tô chegando. Ah, eu morri. Tá vendo? Eu falei pra você. Gente, será que eu não vou conseguir uma vitória nesse jogo? A Bibi já falou. Essa última pedra aí, ela tá meio bugada. Você viu, né? É, então. Cheguei em primeiro lugar. Ah, eu já desisto desse jogo. Eu acho que eu vou desistir. Gente, eu tô vendo. Oi, Luma, tô aqui. Gente, olha, eu tô aqui com um menino, né? Que falou que é um super fã da Bibi. Então, bem, a gente vai passar aqui. Eu espero que dê certo. Ele é gringo ou ele tá mentindo que é gringo? Eu não sei. E aí, eu fico uma questão aí. É, porque, tipo assim, o de ser demora. Tipo assim, se uma pessoa fala, tipo, alguém em inglês e depois te responde. Tipo assim, você falou alguma coisa, você responde ele. Aí, tipo, ele demora muito pra responder. É Google Tradutor. Às vezes não. Ai, gente, não vai dar. Ai, eu quase ganhei. Ai, eu considero uma vitória, vai. Porque foi quase. Ai, que tristeza. Você ganhou moeda? Então, não. Quantas moedas você tem? É, 115. Nossa, nossa, eu tenho 50. Eu também. Ou seja, a gente não ganhou uma até agora, né, gente? Mas tem problema. Esse 50, eu acho que bem aleatório pra todo mundo. É. Eu também acho, gente. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos para o próximo. Vamos ver se vem uma dificuldade boa. Bicho, já era. Ele é médio, né? Eu não consegui nem na face, imagina. Ai, gente, eu odeio esse. Oxe, você já jogou esse jogo? Não, mas tipo... Ah, como você sabe. Gente, caí. Ai, meu Deus, gente. Calma, ainda tem tempo. Eu acho que esse daqui eu vou conseguir. Eu tô muito feio. É muito difícil, parece, viu? E agora? Nada é muito difícil para mim. Ai, gente, é difícil? É muito difícil. Eu não entendi nada? Lud, se eu falo que é difícil e eu sou pro, é difícil. Nossa, a Bibi vai ser a única que vai conseguir ganhar aqui, galera. Ela tá se achando. Não, não, gente. Sério, tá muito difícil. Nem esse eu vou conseguir, gente. Eu não entendo a metade. É muito difícil. Ai, gente. Eu acho que esse é o pior parkour que eu já participei. Como que esse aqui é? Não! Você caiu? Ah, gente, não acredito. É porque é o negócio de deslizo. Gente, não vai dar tempo. 50 segundos só. Já era. Já era. Já deu. Que era pra dar. A gente foi de arrastar pra cima. Foi de come e bebe. Gente, não pode uma coisa dessa. Eu não gostei desse jogo aqui, juro. Gente, eu acho que eu dou 3 pra esse jogo porque eu não consigo passar de jeito nenhum. Só porque você é noob, né, Lud? Você não aceita isso. Ai, gente, isso aqui. Ai, gente, o negócio tá bugando. Isso é troll. Isso é troll? Isso é troll. Trollaram. Tá trollando, nossa. Ih, já foi de corte a gente novo. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora. Gente, eu tô quase. Eu tô quase conseguindo. Cai, Lud. Cai nada, menina. Só ir fora. Eu tô conseguindo. Quase, Lud. Olha ali na frente. Mentira. Gente, eu não tô conseguindo olhar a Bibi, mas vocês estão olhando ela ali e eu tô bem aqui. Lud, esse daqui do Saturno? Eu acho que é o Saturno, né? Sei lá. É impossível. Olha isso. Não, não deu. Gente, ó, acabou o tempo e eu tô aqui, ó. Eu tô aqui atrás, Lud. Olha aqui pra trás, eu. Ah, nem deu pra ver você. Lud, aquele do Saturno é muito difícil. Aquele daquele planeta? Eu não sei qual que era. Ai, gente, juro. Eu acho que era o penúltimo, sei lá. Bom, mas foi difícil demais. O que é isso? Eu não tô conseguindo passar um. Gente, não, é sério. A gente tá mal na fita, viu? Eu ganhei três, eu acho. Dois. Eu acho que foi dois, né, Lud? Você ganhou dois, Bibi. Nossa, gente. Não vai vir a vitória nunca, né, pra gente. Mas, ó, vai dar certo agora. Não, hoje eu ganhei três. Você ganhou três? Sim, pelas contas. Tá pronto. Pró demais. Esse daqui eu vou ser boa. Vocês vão ver, gente. Não tem pra ninguém. Morri já. Como pode? É fácil, Lu? Ah! Ah, fica falando aí, querida. A Bibi caiu. E eu ainda tô viva, então, ou seja, eu sou muito fã. Tá se achando, né, Ludmilla, saindo que você ainda tá com cinquenta moedas. Mas eu vou ficar com cem agora, porque eu vou ganhar. Eu não sei quantas moedas ganhas quando você ganha. Então, tipo assim... Meu Deus, umas caixas aqui, gente. Depende, né, quando você chega até em terceiro lugar. E aqui, como que faz? Ah, gente, não entendi esse aqui, não. Não, gente, e esse aqui? Eu quase ganhei, mas eu não ganhei. Ô, gente, como que faz aquele, Bibi? O quê? Esse daí? É esse aí mesmo. Eu tentei, eu morri. Eu tentei pular, não deu certo. Ah, eu também... Lud, como que faz? Eu também não sei. Ah, Lud, é escadinha. É escadinha. É escadinha? Sim. Ai, gente, não, sério, eu vou ter que fazer a burla. Yes, eu ganhei em segundo lugar. Ah, não, gente. Ah, não, que ódio, velho. Sério, eu nunca vou conseguir vencer a... Onde você foi, Lud? Escada, Lud, vai. Vai, Ludmilla. Eu consegui. Gente, é sério, a Vitória tá vindo pra mim e ela vai vir pra todos. Eu ganhei. A Luma perdedora. Eu tô se enxergando só porque é a primeira vez dela. Gente, eu só ganhei 15 moedas. Gente, eu voltei, eu tô aqui no começo ainda. Nossa, gente, eu consegui um. Eu consegui um, já, uma vitória muito grande. Ô, Luma, olha que isso pra pôr aqui, ó. Está tudo bem? Oi, está tudo bem? Não, tá nada bem. A Luma tá nada bem, né? É, gente, eu percebi. Gente, coitada dela, muito nobers. A Paula é a maioral de tudo. Após o jogo. Eu já posso me achar, eu ganhei um pelo menos, terceiro lugar. Ah, pelo amor de Deus. Vixe, corrida de submarinos. Pois vamos, né, meninas? E agora? Ah, Speed Room. Vamos. Vai dar ruim. Ah, não sei, gente. Isso daqui é fácil, vai. Eu acho, eu não sei. Mais ou menos, Luma. Eu vou falar que é fácil. Lúcia, você nunca jogou esse mapa, então você não sabe. É, mas só que, tipo, os jogos que... Pela aparência, Ludmilla, nada contra. Sei lá, o que eu falei. Meu Deus, gente. Mas, ó, eu tô ganhando, eu acho. Olha, gente, eu tô bem aqui na frente. E agora? Ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei em sexto. Eu ganhei em quarto. Quinto lugar? Você ganhou em quinto? Aham. Eu ganhei em quarto. Ah, fica assim. Ah, Chanel de Milano. A Luma morreu, mas ela ganhou, né? Teve menos vitórias. Dez reais. Então, gente, vamos pro próximo? Bora! Bom, gente, olha só. Vamos ver o próximo aqui. Hum, preto e branco? Será que a gente vai ter... Ah, eu conheço. Mundo preto. Ai, gente. O que? Tem que fazer o quê? Tem que tomar muito cuidado. É difícil saber o que você pode pisar e o que você não pode. Eu lembro. Não, as coisas pretas? É, não, depende. Às vezes você tem que pisar no branco. Ah, e agora? Como que eu vou saber? Minha filha, testando. Porque, gente, que difícil. A baby já tá conseguindo. Eu também, gente. Eu não morri nenhuma vez. Olha, eu tô bem aqui. Claro que você tá me copiando. Ai, eu morri. Não tô copiando, não. Eu não consigo passar, não, gente. A Luma tá morrendo. Ah, não entendeu nada. Ai, primeiro lugar. Eu vou conseguir em segundo lugar. A menina conseguiu? Não. Ela morreu, né? Aham. Aí, segundo lugar. Gente, desista desse jogo. Tá me dando raiva já. A Luma não ganhou uma vez. Ela é muito noob. Ganhei sim. Por que que eu voo aí do nada? Você voou? É. Tenta de novo, Luma. Tem umas... É. Luz, tem como expectar. Tem como expectar? Deixa eu ver a Luma. Olha aqui a Luma. Olha ela ali. Vai, Luma, pra sair. E isso... Ih, não vai dar tempo. De qualquer forma, gente. Não vai dar tempo pra Luma, gente. Coitadinha dela. Coitada dela. Olha a Luz, ela ali. Tá uma moça. Tá perto. Não acredito. Balada. Baladinha. Vai, Luz. Gente, vamos pra última, então. Bora. Vamos ver se a gente vai ser boa ou não. Vamos ver se a Luma ganha, né? Pelo menos uma vez. Eu ganhei uma vez. Tá? Em sexto lugar já. É, o Bibi, Bibi, ela ganhou, sim. Então, bom, vamos ver agora. A gente não foi nenhum difícil, né? Agora, bom, vamos lá. É o médio, gente. Que bom. Que ótimo. Olha, parece um doce, gente. Tipo... Parece um mundo de doces. É. Bom, eu tô subindo aqui. Eu vou por esse lado. Parece que tem dois lados. Eu vou por esse. Eu não sei se esse é o certo ou não. Ou é. O que que é? O que que é isso, gente? Tem que contar? Ah, eu acho que tem que ativar alguma coisa que tem lá na frente. E a gente ativou pra todo mundo. Aff. Agora a gente vai ficar toda atrasada. Você sabe, né? Vamos lá. A Luma tá vindo? Ou caiu alguma vez? Não, caiu. Ah, não. Não entendeu nada. Vai, gente. Por quê? O que que foi? O que que tem, Bibi? O que que é isso? É as nuvens. Tá errado? Não, vai, vai. Ah, não. Eu vou voltar. O que que é isso? Por que que tinha que todo mundo ir lá? Agora voltou. A gente tem que ir pro outro lado. Que confuso. Ué, gente. Eu não entendi. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir por esse lado. Mas é muito confuso, gente. Por isso que a Bibi, ela ficou esperando você ir. Ela já jogou esse jogo, não vale? É mesmo? Ai, eu caí. Você já jogou, né, Bibi? Ela sabe de todas as fases. O que que é isso? Não, gente. Na verdade. Não, no mal é que você tá com inveja. Ah, mentira. Você que se caguetou falando que sabia da fase. É verdade. Não, eu não sabia, não. Você falou. Ai, essa aqui é difícil. Ela falou, né, gente? Ela falou. Gente, eu tô quase conseguindo. Não, na verdade eu falei que era difícil porque parecia, como a Luz falou, que era fácil da outra aparência. Naquela dos planetas você falou que era difícil. Então, era difícil mesmo, que ninguém passou quase. Ai, eu dei essa. Gente, eu acho que a Bibi já jogou. Comenta aí embaixo se vocês acham que ela já jogou. Eu só jogou. Para ser sincera. Eu só joguei uma vez. Uma vez? Ah, então tá bom, gente. Uma vez, tipo, só pra testar, sabe? Ah. Ela ganhou em quinto. A Luma, a Bibi, não conseguiu ganhar, gente. É, também desisto. Ai. Esse menino tá com o... Ele tá com o Hatch. Bom, gente. Tá. Vamos lá, então. Bom, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui, né, gente? Eu acho que assim. Deu bom, mas também deu muito ruim. Muito difícil. Esse parkour foi um pouco difícil, né? Esses parkour, gente, assim. Eu recomendo vocês jogarem para ver se vocês conseguem passar. E comenta aí embaixo se vocês já jogaram também para a gente saber, né? Eu achei difícil. Eu joguei uma vez. A Bibi já jogou uma vez. Essa foi a minha primeira vez, a Luma, né? Sim. E minha também. E assim, gente, eu não sei se eu jogaria de novo, porque assim, eu achei muito difícil. Eu também. Sim, eu também não jogaria de novo. Apesar que, tipo, eu já teria jogado umas fases, tipo, a do Planeta, do Preto e Branco. Eu acho que só foi essas duas, que depois eu fiquei irritada. Mas, bom, gente, é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!